Não importa a sua cor, nem de onde você vem Uma história agora eu tenho pra contar Existiu há tempo atrás a criança que mudou Corações de pequeninos e grandões Tinha em seu olhar, modo de falar, amor Foi exemplo pra você o copiar Tinha em seu olhar, modo de falar, amor Parecido com Jesus eu quero ser Não importa a sua cor, nem de onde você vem Uma história agora eu tenho pra contar Existiu há tempo atrás a criança que mudou Corações de pequeninos e grandões Tinha em seu olhar, modo de falar, amor Foi exemplo pra você o copiar Tinha em seu olhar, modo de falar, amor Parecido com Jesus eu quero ser Metro, banco, qual que eu vou Amigo, que eu quero ser Pois Jesus nunca fez separação Tinha em seu olhar, modo de falar, amor Foi exemplo pra você o copiar Foi exemplo pra você o copiar Tinha em seu olhar, modo de falar, amor Parecido com Jesus eu quero ser Parecido com Jesus eu quero ser Parecido com Jesus eu quero ser Pois Jesus eu quero ser Que eu quero ser Que eu quero ser Que eu quero ser Amigo, que eu quero ser Que eu quero ser